A Secretaria de Políticas para as Mulheres inaugurou nesta terça-feira, no bairro Farrapos, em Porto Alegre, a nova sede da Associação Comunitária Mulheres na Luta Anitas. O local foi cedido pelo governo do estado para o desenvolvimento de ações de reciclagem que promovam a autonomia de mulheres carentes da região metropolitana. Nós temos as informações aí que mais de 90% das pessoas que trabalham nos lixões são mulheres. Então é um espaço que as mulheres já estão trabalhando muitas vezes subjugadas, com comandos masculinos, que nós percebemos que acaba sendo um problema, porque as mulheres ficam com a parte mais difícil do trabalho, são comandadas por homens. Então a ideia é que a gente possa pegar esses grupos que já têm algum trabalho, seja com a questão de catadoras, seja a questão de recicladoras, juntar, unir essas duas perspectivas aí, trabalhando com a questão dos resíduos sólidos, para que a gente possa dar mais qualidade de vida a essas mulheres e especialmente uma oportunidade de trabalho, de geração de renda, não de trabalho, mas de geração de renda. No local serão desenvolvidas oficinas voltadas à reciclagem, com a participação de 17 mulheres. O meu sentimento é de muita felicidade, que a gente batalhou muito por isso. E os próximos agora, os que a gente quer conquistar aqui dentro, projetos culturais para as crianças e para as anitas, reciclagem, para muita gente, para quem precisa de serviço, trabalho.